Fala rapaziada do canal, aqui é o Arnaldo Dekar, hoje eu vou ensinar pra vocês como comprar os jogos retrocompatíveis diretamente pelo ONI ou pelo PC, usando cartão de crédito ou gift card que você pode comprar no mercado livre. Então eu tô aqui no Xbox.com, eu tô na dashboard, eu abri aqui o Microsoft Edge e entrei no site Xbox.com com a minha gamertag. Então eu vou comprar aqui o Knights into Dreams, que é um jogo que eu não tenho, que eu sempre quis jogar esse jogo no Sega Saturno, mas nunca tive oportunidade. Então eu fui na busca do site aqui, digitei Knights, encontrei o jogo, tá aqui o preço dele, 20 reais, eu vou clicar pra comprar, eu vou comprar com meu cartão de crédito. Se você não tiver cartão de crédito, você pode comprar com o gift card, vou mostrar pra vocês como. Então eu vou clicar aqui em confirmar, ele tá 20 reais, vamos confirmar a compra. Tá comprando. Compra concluída, obrigado por comprar Knights into Dreams. Então, acabei de comprar o jogo. Caso você não tenha cartão de crédito, você pode ir no mercado livre, é só procurar gift card Xbox, você bota na busca aqui, gift card Xbox. E vê aqui, ó, tem gift card de 50 reais, tem gift card de 100 reais, tem gift card de 30 reais por 29 reais. Você pode comprar o gift card aqui. Comprou o gift card, o vendedor vai te mandar o código por e-mail, você vai pegar o código. Você pode resgatar no site Xbox.com também. Ou você vem aqui na aba jogos, clica aqui em navegar em jogos, a bolsinha, a opção da bolsinha. Aqui no topo, vai ter a opção todos os jogos, complementos, assinaturas, buscar e usar código. Clica aqui em usar código. Aí é só você digitar o código de 25 caracteres e apertar o start que você vai estar resgatando. Se você comprar um gift card de 50, esses 50 reais vai ficar na sua carteira virtual. Então você pode gastar, por exemplo, comprar o Knights que eu acabei de comprar, que custa 20 reais e vai sobrar 30 reais na sua carteira para você comprar futuramente outros jogos. Caso você queira resgatar pelo site, que é bem mais fácil, é só você ir aqui em Knights, é só você clicar aqui, clica na sua gamertag, lá em cima no canto da direita, e tem a opção aqui, resgatar código. Clicou aqui na gamertag no cantinho da direita, aí está aqui, resgatar código. É só clicar aqui, caso você esteja no PC, é só copiar e colar, que já foi. Aqui, é só clicar aqui em resgatar e digitar o código. Não importa, você pode comprar dois códigos, pode comprar 200 reais em gift card que ele vai permanecer na sua carteira virtual, galera. Então você pode gastar 10 reais hoje, 20 reais amanhã, que o dinheiro vai ficar sempre na sua carteira. Independente se você vai para a live americana ou live BR, ele vai ficar sempre na sua carteira na live BR. Se você comprar gift card em dólar, ele vai ficar na sua carteira virtual em dólar. Aí você só vai poder usar ele na live americana. Se você for, por exemplo, se você comprar 200 reais em gift card na live BR e for para a americana, esse dinheiro não vai ser convertido em dólar, galera. Só se você comprar o gift card em dólar, ele vai permanecer na live americana em dólar. Não converte de uma live para outra. Então eu vou entrar aqui em meus jogos e aplicativos. Eu estou aqui em meus jogos e aplicativos e vou na aba de prontos para instalar. Que é essa aba lateral aqui, dos jogos que eu posso instalar, que estão na minha conta, que eu comprei. E vou mostrar para vocês o Knights. Ele já vai aparecer aqui. Ou não. Ou não. Está aqui, olha. O Knights into Dreams já está pronto para instalar. E já está instalando. Está aqui, olha. Acabei de comprar, ele já apareceu para me instalar. Então, está tudo certo. Você pode comprar tanto pelo Microsoft Edge, pelo navegador de internet do próprio Xbox One. Você pode comprar pelo PC também, pelo Xbox.com. Até pelo seu celular também. Você pode comprar usando o navegador do seu celular. Então é muito fácil, é muito prático. Não tem mistério comprar os jogos 360 no One. Consideração aqui. É só isso mesmo. Se você tiver jogos em disco, basta colocar o DVD. Claro que tem que ser o DVD original, óbvio. No drive do One. Ele vai instalar e vai funcionar normalmente como um jogo normal. Os jogos retrocompatíveis funcionam dessa maneira. Então você pode comprar. Não tem mistério, não tem problema. Então é isso, galera. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a desvendar esse grande mistério. Você também pode comprar usando o 360. Caso você não tenha o 360. Esse processo é mais para quem não tem o 360. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe uma curtida. Se inscreve no canal. Passa esse vídeo aí. Compartilha esse vídeo com o seu amigo que talvez não saiba como comprar o jogo de 360. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um abraço. Fui.